Céu e mar, estrelas na areia, verde e mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano, na aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia, verde e mar, espelho do céu. Meus desejos são estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida, é preciso esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria, no carinho e devoção de um bem querer. Céu e mar, estrelas na areia, verde e mar, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. Geralmente o que a gente quer na vida, É preciso esperar pra acontecer, felizmente a gente encontra alegria. No carinho e devoção de um bem querer, céu e mar, estrelas na areia, verde e mar, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. Céu e mar. Minha vida vou passando, meu barco vou levando a céu e mar. Ano manhã? Minha vida voubye. Minha vida vou levando a céu e mar. Obrigado.